Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Lady Alves, é pra chorar mesmo, bebê Se algum dia eu desesperada Eu bater na sua casa É que eu não te esqueço e também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca Não importa o que faz, te prometo vou te amar É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti Por ti Se algum dia eu desesperada Eu bater na sua casa É que eu não te esqueço e também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca Eu quero viver essa vida louca Não importa o que faz, te prometo vou te amar É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti Por ti Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Lei de Alves É pra chorar mesmo, bebê Não para, por favor, não chora Qual foi o motivo dessa ligação? Se a gente já não tá mais juntos Há tempo que estou fora do seu coração Espera um minuto só Que vou parar o carro só pra te ouvir E fala o que deu de errado O que foi que ela fez pra te deixar assim Sei que estava tudo certo Você amando ela e ela te amando Mas tô vendo que eu estava errada A prova disso que você tá me ligando Não sei o certo que aconteceu Mas de nada valeu você me trocar Agora é tarde pra perceber Não dá mais pra consertar Não chora, pai Não gosto de te ver chorar Você me perdeu Tem outro aqui no seu lugar Não chora, pai Você quem quis viver assim Trocando o certo pelo duvidoso Trocou quem te amava de verdade Por essa aí Não sei o certo que aconteceu Mas de nada valeu você me trocar Agora é tarde pra perceber Agora é tarde pra perceber Não dá mais pra consertar Não chora, pai Não gosto de te ver chorar Você me perdeu Você me perdeu Tem outro aqui no seu lugar Não chora, pai Não chora, pai Você quem quis viver assim Trocando o certo pelo duvidoso Trocou quem te amava de verdade Por essa aí Não chora, pai Não chora, pai Não gosto de te ver chorar Você me perdeu Tem outro aqui no seu lugar Não chora, pai Você quem quis viver assim Trocando o certo pelo duvidoso Trocou quem te amava de verdade Por essa aí Não chora, pai Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Lady Alves É pra chorar mesmo, bebê Tá de novo com essa pessoa Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Lady Alves É pra chorar mesmo, bebê Se algum dia eu desesperada Eu bater na sua casa É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver essa vida louca Não importa o que faz Te prometo Vou te amar É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo E não consegui Toda a minha felicidade É graças a ti E se tu... Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Tchau 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 Tchau